Hoje eu desafiei o Derp Ponce no cara a cara. As regras são simples, são três rodadas. Eu escolho o meu personagem, ele escolhe o dele. Temos que ficar fazendo perguntas um pro outro, pra saber qual é o personagem do outro. Você tem que deixar o like também nesse vídeo. E o código da ilha é esse que tá aparecendo aí na tela agora. Quem você acha que vai ganhar? Deixe embaixo nos comentários. Seguinte, Derp. Hum, mano, esse daqui vai ser o meu personagem. Já, já, já memorizei já. Tá, eu vou escolher o meu agora. O meu vai ser aquele personagem ali, ó. Vai, você faz a primeira pergunta. Seu personagem é masculino? Ele é masculino. Você tem que atirar em todas as meninas agora, então. Aí eu atiro em todas as meninas, né? Vamos lá, Derp. Minha pergunta é a seguinte. Derp Pão, o seu personagem tem vermelho? Não, não tem vermelho. Não tem vermelho, então, já que ele não tem vermelho. Isso aqui, ó, que é vermelho, eu tenho que ir deletando. Vermelho, vermelho. Então, ok. A gente tem bastante personagem aqui, mano. Mas vai, Derp. O seu personagem tem cabelo? Tem. Tem cabelo? Tem cabelo. Não, eu não tenho cabelo igual o seu. Mas ele tem cabelo. Na fotinha dele tem cabelo? Tem cabelo. Ah, tá, legal. Na foto dele tem cabelo. Nossa, você pensou muito bem. Mas tá, deixa eu te fazer uma pergunta. O seu personagem, ele é um homem? Não é um homem. Caramba, ele não é um homem? Não. Nossa. O seu personagem é da série Ícones? O meu personagem não é da série Ícones. Ah, não é da série Ícones. Interessante. Não é da série Ícones. Tá, deixa eu fazer uma pergunta boa pra você, então. O seu personagem, ele é um super-herói? Não, não é um super-herói. Não, é um super-herói. Então, a gente tem aqui super-heróis que a gente tem que deletar, no caso. Eliminar. O seu personagem tá sorrindo? Pô, aí tu tá fazendo uma pergunta complicada. É, assim, ele tá mostrando os dentes. Eu não vou saber se ele tá sorrindo, hã? Melhor, o seu personagem tá mostrando os dentes na patinha? Caraca, cara. É, é a mesma coisa que sorrir. Que eu lembre não, só pra te avisar. Ai, já pagou. Ixi, que tu lembre não. O seu personagem é uma super-vilã? Super-vilã? Cara, difícil, hein? Difícil dizer, porque depende do ponto de vista, né? Depende do ponto de vista de quem? Depende do... Não sei, não tem como responder essa pergunta. Eu acho que eu entendi que esse é o personagem. O teu personagem tem cabelo loiro? Não. Ai, droga. Poderia ser, daí fica uma paz pra mim. Então tá, uma pergunta boa. A sua personagem, ela está vestindo azul? Tem algo azul, assim, nela? Ela tem algo azul. Ela tem algo azul, né? Tem algo azul. Então, eu já tô entendendo o que ela tem de azul. Dependendo da minha pergunta, eu acerto ou me dou muito mal agora, mano. O teu personagem usa óculos? Usa. Usa! Usa, 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 usa. Acho que o jogo virou, hein? Só tem dois aqui, negócio. Tem dois aí no seu? O meu tem quatro. Só que... Só que... Eu vou te fazer uma pergunta já no próximo, mano. Vou te perguntar. O seu personagem é a menininha do Arkane? Eu não sei o nome dela. É... É a menina do Arkane. O teu personagem... É? Da Marvel? Não. Não? Não. Ah, tá, já sei já. Vamos mostrar os resultados. É, você acertou o meu personagem. Eu acertei? Eu era o Superman? Eu era o Superman, perfeito. É a Jigs, é a Jigs. Eu acredito que eu acertei o seu personagem também. É a Jigs. No caso, como eu acertei primeiro, mano, um ponto pra mim, beleza? Meu personagem pra segunda rodada, Derp... Ah, vai ser... Esse cara aqui, ó. É esse cara aqui. Beleza, perfeito. Eu já escolhi a minha também, que vai ser no caso... Vou mostrar pro vídeo. Tá escolhente. Tá escolhida. A minha personagem? O meu personagem. Ah... Mano, deixa eu te fazer uma pergunta. O seu personagem, ele tem traços vermelhos? Traços vermelhos? Não, não tem traços vermelhos. Ah, então vou tirar quem tem vermelho aqui, mano. Ih, se lascou que agora eu te pergunto. Mano, o teu personagem, eu vou fazer um negócio legal agora. Tem cabelos compridos? Não, não tem cabelos compridos. Interessante. Então eu já sei que, ó... Olha só, posso apagar as mulheres da maioria, né? Uma pergunta boa. Esse cara aqui, não sei agora. Derp, deixa eu te fazer uma pergunta boa. O seu personagem, ele é um personagem de anime? Não, 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 não. Tirar a galera dos animes ali que tá no cantinho. Vai lá, sua vez. Eu vou fazer uma pergunta que talvez, se a resposta for sim, eu me dei bem. Aham. O teu personagem é um personagem musical? Musical? Infelizmente, não. Ah, meu Deus. Você sabe que eu sou fã do Travis Scott, né, mano? É, exatamente, mas quer ver? Mas não é dessa vez que veio ele, não, mano. O seu personagem, ele é da série Zícones? Hum, não. Não é? Não é da série Zícones, não. Ah, então da série Zícones a gente tem uma galera aqui que vai embora. Essa aqui é boa. O teu personagem, ele é careca? Cara. Assim, na fotinha, né, porque tem gente aqui que não são careca, mas são máscaras. Na fotinha, tipo, ele não é careca. Ele é careca, mas ele na foto não tá careca. Interessante, interessante. O seu personagem, ele é da DC Comics? Não, 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 não. Não é? Então vai ter que ralar uma galera aqui da DC, mano. O teu personagem, ele... A boca dele aparece na fotinha? Aparece. Aparece a boca? Aparece a boca. Hum, então, ok. Então, o seu personagem, ele está utilizando uma máscara? Tipo, algo... Algo cobra, assim, ah. No, no mask, no mask. No mask. O teu personagem, Dengozinho, Dengozinho Gameplays, ele usa alguma espécie de armadura? Usa. Usa uma armadura? Usa. Hum, interessante. Isso aqui não é uma armadura, é uma roupa. Isso aqui também é uma armadura. Não é uma armadura, né? Tá, interessante. Agora, nossa, deve estar com um pouquinho aí pra você, mas a gente vai te fazer uma pergunta boa. O seu personagem, ele é um personagem de games? É um personagem de games, legal. Ah, é? Aham. Ah, então esses dois aqui não são. Então, nossa, nossa, eu ia matar uma galera de games agora, mano. Mas é de games, então não sei quem é. O teu personagem, ele é um vilão? Sim, ele é um vilão. Mano, eu não sei se a diversidade aqui é um vilão, não. Eu nunca assisti, mano. Caraca, só tem dois aqui. Nossa senhora, tem dois só? Só tem dois. Nossa, eu já sei o que eu vou fazer pra tirar o seu, então. Dá. Deixa eu te fazer uma pergunta, Derp. O seu personagem, ele tem azul? Hum, ele tem uns tracinhos azuis. Não é muito azul, mas tem uns tracinhos azuis. Então tá, tem dois aqui que eu vou deletar, mas então sobrou aqui três personagens que tem azul. Nossa senhora. Negosei agora que eu ganho de chip e com dois, só é impossível. Vai lá, vamos ver, vamos ver. Eu quero ver, tu vai ter que chutar, né? Não, na verdade eu poderia ter ganho já, mas é que eu não conheço um personagem aqui. É, o teu personagem, a cor de pele dele é roxa? É. Let's go! O teu personagem por acaso é o... Tá, deixa eu ver, mano. Ó, deixa eu te fazer uma pergunta então. O seu personagem, ele está utilizando algum adereço no cabelo? Sim, vários. Vários? Eu não sei quem é o seu personagem não, mano. Poderia, sei lá, botei a Loi aqui, tá ligado? Ela? É, acerto ela aí. Oh, caramba, beleza, mas é porque ela não tinha nada no cabelo. Ela tem, ela tem. Ela tem uns negocinhos, as argolinhas e tal. Agora no cabelo, mas é, tu acertou, é o Thanos, mano. Última rodada, mano, e decisiva, Derponci. Ó, o meu personagem, mano do céu, meu personagem vai ser esse daqui, ó. Eu já escolhi o meu já, já mostrei pro vídeo aqui, pessoal. Eu já escolhi o meu, o meu é esse aqui, ó. O menino de papai, é? Vamos lá, vamos começar. Derp, seguinte, o seu personagem usa óculos? Haha, Flakeão, não. Então tá, então. Acho que era o Flake, né? Eu achei que você ia botar o Flake, sei lá, mas tá. Não é o Flake, não é o Homem de Ferro, não é a Mulher Gato, não é o Superman. Agora é minha vez de fazer uma pergunta interessante pra ti, tá? O seu personagem tem traços vermelhos? Cara. Diz que sim, vai, diz que sim, vai, diz que sim. Eu acredito. Cara, eu acredito que tem, mas eu posso, eu posso achar que não tem, tá ligado? Tá bom, deixa eu fazer uma pergunta, o seu personagem, ele é um super vilão? Não. Ele não é um super vilão? Não. Então tem uma galera aqui pra sair, tá ligado? O teu personagem é um personagem de luta? Não, não é um personagem de luta. Mas deixa eu te fazer uma pergunta boa. O seu personagem, ele é um super herói? Não. Eu perguntei, né, sobre os super vilões, agora vai os super heróis, então vai morrer uma galera aqui, porque tem bastante herói e vilão. O teu personagem é uma mulher? Não é uma mulher, mas mano, tem uma pergunta muito boa aqui. Vamos lá, Derp, seguinte, o seu personagem, ele é um personagem de jogo? De jogo, por exemplo, lá tem um jogo do Dragon Ball, aí tem o Goku no jogo, mas tipo, tá ligado? Bom, mas aí eu tô sendo muito burro, porque a gente tá no Fortnite. Calma lá, deixa eu explicar. Cara, ele é um personagem tipo, original de jogo, da série Jogos lá? Não. Não é da série Jogos, então. E o personagem usa alguma espécie de máscara? Máscara não, ele não usa máscara não. Tá, tá, esse aqui, tem gozinha, é, tá bom. Beleza. Tá, tem cinco aqui, tem cinco. Cara, o meu tem muito personagem. Derp, seguinte, deixa eu te fazer uma pergunta. O seu personagem, ele é cantor? Cantor? Não, não, não. Ah, eu achei que você ia botar em dedicação o Travis Scott pra mim. Não, não, não. Hoje não, hoje não. O seu personagem é um herói? Não. Não é um herói, tá. Não é um herói. Cara, eu tenho uma pergunta muito boa, que eu acho que essa vai decidir a parada, tá ligado? Essa, ó, é que eu tô aqui, ou ela vai decidir, ou ela vai, tá ligado, me atrapalhar muito. O seu personagem é um jogador de futebol? Putz, tem gozo. Não é. Ah, tá de sacanagem, mano, não. Não, não, eu achei que eu ia deletar todo mundo e botar só o Neymar, só que não. Ah, nossa, essa é boa. O seu personagem, é um personagem de parcerias que a Epic trouxe? Não, calma, assim, aquelas parcerias de games, sabe? Parceria de games? É, que onde eles trazem, tipo, Resident Evil e tal. Não, não é. Não é? Não é. É, dengoso, então, não é o God of War e também não é o Goku. Você finalizou. Eu acho que você acertou. Não tem, não tem. Deixa eu fazer um chute, deixa eu fazer um chute aqui. O traço vermelho dele aqui, que é muito ruim, mano. Eu vou fazer um chute, fiz um chute. Impossível, não, impossível de acertar. Se eu acertar, eu sou um gênio. Goku? Você era o Goku? Não, não era o Goku. E você acertou, era o Flakes, mano. Era o Flakes mesmo? Mano, o traço vermelho é aquele pônei dele, tá ligado? Por isso que eu não lembrava se ele tinha vermelho ou não. Mas, mano, tu mandou bem demais, tá bom?